Daniela Silveira falou aqui, ó, pelo que você disse, não é tão fácil conectar com exus e bombas giras, assim como os daimons. Como lidar com a crença popular de que é só acender uma vela e pedir que o ela está feito? Isso aí é mó balela, né? Porque é a questão, é, 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 vamos dizer, o catolicismo faz muito essa questão de acendimento de vela, é, a umbanda também, lógico, nós também usamos vela pra cacete, é, é, tonelada. Agora, é, acender por acender é um elemento fogo, o elemento fogo por si só, às vezes ele não faz aquilo que é necessário de conexão pra que você consiga acessar o plano espiritual, às vezes é necessário fazer certos tipos de chamamento, que são as evocações, seja de qualquer energia que for, ainda que a pessoa esteja acendendo pro anjo dela, sei lá, tem que saber o que tá fazendo, e às vezes você acendeu uma vela lá, e às vezes quem chegou foi um espírito totalmente diferente, e que vai ficar contigo ali de boa, e ah, você acendeu vela aqui, se não é que você gosta, tô topando aqui, aí vai ficando, e às vezes você não tem ajuda nenhuma, e as pessoas perdem até a fé, às vezes, nas coisas, porque não é exatamente assim, sabe? É claro que tem pessoas que não faz nada, nenhum acendimento de nada, e tem as coisas, mas também depende muito também da força da pessoa, a força do pensamento da pessoa, pessoas, por exemplo, muito melancólicas, pessoas que reclamam demais, rapaz, essa pessoa tá numa vibração tão lá embaixo, que ninguém quer escutar essa pessoa não. Aí, às vezes eu falo... É necessário então, ô mestre, ter a autoconfiança ali pra fazer o negócio, né? Sim, sim. A magia é o quê? Primeiramente começa aqui. Ah, a psique? Psique é total. É. Porque se eu estiver fazendo magia pra você, eu tô assim. Sabe assim? Não. Não, eu tô nem aí, só tô aqui, essas coisas aqui. É, eu já fui em lugares que eu fui atendida desta maneira. Fulana, aquela coisa bem assim, traz a farinha. Aquelas coisas que eu tô ali, cara. Você tava dando um bolo ali sem bolo. Pô, teve um dia que eu fui, nas minhas andanças, querendo resolver a vida, antes de eu ser alojado. A gente vai em uns lugares, né? Ó, vai lá que é bom, hein? E eu falei assim, tô lá, lá pra dentro de Nova Iguaçu. Fui eu lá pra dentro de Nova Iguaçu, uma fila, um sol, não sei o quê. E eu e Manu, junto, tamo lá. Cheguei lá, na sala de atendimento. A sala de atendimento é o seguinte, é você e a pessoa. Ponto. Mas tinha tanta gente dentro daquela sala? As pessoas não foram embora, não. Tô lá fazendo um jogo e tem um monte de gente conversando. E tem um monte de gente conversando. Aí eu olhei assim pra trás e eu olhava, tipo assim. Ô, pessoal. Vamos continuar aqui. É pessoal um negócio aqui, né? Em outro momento, mas assim, vamos dizer, ano de 2011, talvez, 2012. Eu fui num tempo de Ifá cubano. Tem essa passagem da minha vida que é melhor nem deixar, deixa pra lá. Senão vai envolver pessoas. E que eu tenho rança até hoje. Hoje eu sou de Ifá nigeriano. Tem diferença. Enfim, fui buscar Ifá cubano, não sei o quê, tudo mais e tal. Porra, dentro da sala lá do atendimento, coisas muito particulares minhas. Coisas muito particulares. Uma, duas, três, quatro, cinco. Tinham seis, sete pessoas ali dentro. Tudo homem, só eu mulher. Poderiam fazer qualquer coisa comigo ali dentro. E eu tô incomodadíssima. Depois eu fui saber que dentro do Ifá cubano é normal. Porra, porra, pra mim não é. É o choque cultural, na verdade, né? Aí eu falei assim, gente, não, é bagunça. Todo mundo sabe da minha vida, o que é isso? Aí eu fiquei meio assim, comecei a me travar, não falei tudo que eu tinha pra falar. Também não fui ajudada como deveria ser, de repente. Só que eles queriam fazer lá uns ditos lá que eu também não quis fazer. E eu falei, não, e era assim. Ele viu lá que eu não tinha condições. E eu vejo quando a pessoa não tem. E eu tento ajudar de alguma maneira. Vai lá na Quimbana e pede. Vai lá no Cruzeiro das Almas, pede ali pra avó. A avó atende tanta gente, né? Gratuitamente. As pessoas chegam lá, botam um papelzinho, escrevem, deixa lá, firma lá com a avó. A avó atende as pessoas. Gratuitamente. Então assim, não é questão de tudo cobrar. Se a pessoa não tem, ela não tem, porra. Então, vamos tentar ajudar de alguma maneira. É um verdadeiro trabalho de recursos humanos, né? É, psicológico também. De você reconhecer ali o que a pessoa, a necessidade que ela tem, verdadeira. E ele tem o cantinho. E as coisas em Ifá são caras. Assim como a Quimbana também é. Mas de demonia que é muito cara. Então assim, ele viu, cara. Que eu não tinha mesmo. Erra, ele veio pra mim com um ritual de 27 mil. Meu bem, meu bem. Eu nunca vi essa cifra na minha conta. Porra, sai de lá.